Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereis.com.br No dia de hoje, dia 22 de maio de 2022, eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas de passagens pra vocês. Hoje nós temos uma promoção da Latam, são as ofertas do final de semana, tá? Com descontos exclusivos, eu vou te passar tudo nesse vídeo. Fica comigo que você vai adorar, eu vou te passar muita dica legal pra pegar passagens baratas hoje nesse domingão. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereis.com.br e ainda chegou a hora, se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar claro todas essas informações em tempo real, é lógico, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar ligado nisso tudo é acessar o meu site, que é o mais importante. E o meu site é muito simples, é o descontopassagesaereis.com.br site oficial do canal, site oficial, meu site oficial, onde todos os dias eu escrevo sobre promoções. Acesse todos os dias do seu tablet, do seu smartphone e todo dia comparece aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa busca de passagens. Hoje a gente vai focar um pouco nas passagens da Latam. O Latam fazendo um excelente trabalho, eu gosto muito de viajar de Latam. Não é pouco, realmente é uma companhia que te acolhe muito bem, né? Eu acho que vale a pena sempre comprar passagens da Latam, não tem problema nenhum, tá? E hoje a gente tem vários descontos aí disponíveis. A partir de R$286,00 você já viaja pra vários lugares, tá bom? Pra pegar essas promoções de hoje da Latam, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que cai aqui onde eu já mastiguei tudo pra você e já coloquei os melhores trechos. Então hoje nós temos passagens saindo de Londrina, São Paulo, Floripa, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, Curitiba, Salvador, Brasília, BH, Goiânia, Cuiabá, Porto Alegre, João Pessoa, Maceió, Manaus e Belém. Passagens entre R$286,00 até R$700,00 em média, tá? Ida e volta. Uma passagem aérea com preço legal, com preço bom, na verdade, vai girar entre R$300,00 em média até R$500,00, tá? Se você estiver dentro desse preço, você tá fazendo, no caso aí, um excelente negócio. Vai nessa dica que fica muito mais fácil de você padronizar o preço que você tá pagando, tá? Entre R$300,00 e R$500,00, ida e volta pra uma pessoa, lógico, tá um excelente preço. Outra dica que eu te dou é entrar no site da Latam Oficial, tá? Latam.com. Muita gente não faz isso, tá? E é importantíssimo que você compre no site oficial, se possível, tá? Nem sempre é obrigatório que você faça isso, até porque a gente não tá tendo problema nenhum, tá? Ultimamente. Mas é interessante você dar uma olhada sim, tá? Outra dica também que eu te dou é que baixe o aplicativo da Latam no seu smartphone. Os preços da Latam no aplicativo e no computador são diferentes, então vai te auxiliar também a fazer esse comparativo, tá bom? Não menos importante, ferramenta do Google Voice, tô sempre falando aqui, só você entrar e pesquisar também e é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Domingão cheio de promoções da Latam, está tudo no meu site, é só você acessar e conferir, ok? Um forte abraço pra você, meu, muito obrigado, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!